Eu sei que você vai falar, pronto, lá vem o Fábio de novo me encher o saco antes da minha meditação. Mas eu tô aqui porque eu tô aguardando você, eu tô aguardando você reservar a sua vaga pra participar do meu workshop de meditação que vai acontecer no dia 28 desse mês aqui no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Já tenho mais de 40 pessoas confirmadas, mas eu quero também a sua presença. Não fica pensando muito não, se permita vivenciar algo diferente, se permita reservar um tempo pra adquirir conhecimento, pra aprender a praticar meditação e levar isso pro resto da tua vida. E eu te aguardo, meu contato tá aqui embaixo, ó. Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Nesse momento, encontre um espaço tranquilo, um lugar que acolha seu ser e permita que você mergulhe nessa prática. Sente-se confortavelmente imaginando a sua coluna se alinhando, vértebra por vértebra. Como se um fio invisível puxasse suavemente o topo da sua cabeça em direção ao céu. Comece com um leve alongamento. Entrelace os dedos das mãos e estenda os braços lá para cima, sentindo seu corpo se expandir, se alongar por completo. Permaneça assim por alguns instantes, permitindo-se balançar suavemente de um lado para o outro, encontrando o equilíbrio natural do seu corpo. Inspire profundamente e, ao expirar, solte qualquer tensão. Mais uma vez. Inspire. Expire. E relaxe. Agora, devagar, descanse suas mãos sobre o colo. Mantenha as palmas voltadas para cima, sinalizando sua abertura para receber a energia de um novo dia. Quando estiver pronto, feche os olhos gentilmente. Agora, apenas observe. note como a sua mente se comporta nesse momento. Talvez ela esteja tranquila. Talvez haja agitação. Apenas reconheça o que está presente, sem tentar mudar nada. não julgue seus pensamentos. Não critique. Simplesmente perceba como eles influenciam as sensações que se manifestam em seu corpo. Deixe que os pensamentos passem como nuvens no céu, sem apegos, sem resistências. você notará que o fluxo exagerado de pensamentos começa a diminuir. Permita que isso aconteça com leveza, sem forçar. solte o controle. Esse simples ato de não tentar controlar. Traz uma sensação de leveza para todo o seu ser. Lembre-se, nada é permanente, nem mesmo esse momento. A realidade está sempre mudando. Abra-se para essa impermanência, sem tentar agarrar nada quando nos apegamos. Estamos tentando, em vão, tornar algo fixo. Te peço agora, deixe a vida fluir como um rio, sem resistências, sem luta. Inspire e expire. compreenda que o verdadeiro equilíbrio não está em controlar o que está fora de nós, mas em permitir que o que não podemos controlar siga seu curso. preserve a sua paz interior. Sinta o alinhamento natural entre a sua mente e o seu corpo. Num estado de harmonia que cresce a cada respiração. agora, direcione sua atenção para o seu peito. sinta o ar fluindo de forma suave, natural, entrando e saindo do seu corpo. sinta-se relaxar profundamente, liberando qualquer tensão ou preocupação. esqueça as preocupações de seu pequeno eu e sinta sua conexão com o todo. esteja aqui agora, completamente presente. ancore sua atenção no momento presente, onde mente e corpo podem encontrar verdadeira serenidade. respire e relaxe. e relaxe. Inspire de maneira profunda e, ao exalar, sinta-se sinta-se o tórax se expandir e se contrair. Mais uma vez, inspire profundamente e expire bem devagar. Sinta-se renovado preparado para receber o novo dia com gratidão. Permaneça em silêncio por alguns instantes, simplesmente observando a sua respiração e apreciando o momento. な andenço em silêncio Amém. 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 Muito bem, retome lentamente a sua consciência corporal, inspire, expire e mova-se suavemente, apenas no seu tempo, abra os olhos e leve essa sensação de bem-estar para todas as suas atividades do dia. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração e espero lhe encontrar na sua próxima meditação. Amém. Amém. Amém.